Termina amanhã no Rio de Janeiro o segundo Festival Nacional de Matemática. O encontro reúne estudantes e pesquisadores em atividades que mostram que a disciplina pode ser mais acessível e divertida. Quem disse que uma bicicleta precisa de rodas para se movimentar? Eles acoplaram a pista como uma concavidade para se encaixar com cada vértice do quadrado, fazendo com que a bicicleta se movimente. Essa é apenas uma das atividades interativas do Festival Nacional da Matemática, que traz ainda xadrez gigante, robótica e outros desafios. O IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, promove o evento com o objetivo de desmistificar esse bicho papão, uma disciplina considerada vilã para muitas pessoas. Ao todo, 8 mil alunos de 179 escolas devem visitar o evento que está na segunda edição. O Festival Nacional da Matemática é gratuito e aberto ao público. Durante os três dias do festival, os visitantes vão participar de palestras, oficinas, exposições e mesas redondas, que são novidade neste ano. Nós queremos transmitir o quanto a matemática é encantadora, é útil, é instigante, o quanto pode ser uma fonte de entretenimento e de diversão. É para fazer sorrir, é para que essa garotada saia daqui com os olhos brilhando e com vontade de fazer matemática e quem sabe até de vir estudar no IMPA.